Meu nome é Everton Rodrigues, sou de Porto Alegre e sou ativista do Conhecimento Livre. Acho que o grande objetivo é esse, que a gente construiu um mundo melhor pra nós, que a gente possa compartilhar, que a gente possa acessar culturas, que a gente possa acessar música, que a gente possa deixar de ser escravo de um sistema feito pra formar pessoas egoístas, individualistas. Acho que a ideia da cultura livre tende a superar esse humano individualista e cruel que esse sistema forma. Eu, atualmente, sou gestor público no gabinete digital do governador Tarsio Genro, pra onde a gente tá levando todo, digamos, tentando levar o acúmulo da cultura digital brasileira, que foi discutido nos últimos oito anos, e os conceitos da música livre, da cultura livre, enfim, da comunicação independente, da participação, da transparência, da gestão compartilhada. A gente tá construindo interfaces através da internet, aonde a gente busca estimular a participação direta do cidadão com um governador, e a gente acredita que esse é um modelo pra qualquer governo que pretenda construir, democratizar ou abrir os seus processos. Sem intermediários, vão poder sugerir questões, temas, propostas, projetos, discordar, criticar, né, diretamente um dos maiores representantes de um estado que é um governador. Dentro desse processo estão todos os que a gente vem discutir sobre cultura livre, sobre participação, sobre autonomia.